Questionado sobre a valorização dos técnicos angolanos no ramo das engenharias, o bastonário Paulino Neto clarificou que tudo parte de competências dos quadros nacionais. Como tenho estado a afirmar muitas vezes, nós se quisermos nos afirmar como técnicos, temos que, em primeiro lugar, olhar para nós mesmos e ver exatamente se temos as competências necessárias para aquilo que nos são colocados como desafios. E se tivermos, eu acredito que facilmente poderemos ocupar o lugar que hoje ainda é ocupado por expatriados. Eu não quero dizer com isso que poderemos chegar tão cedo a um momento em que não precisaremos de expatriados. Nós iremos precisar sempre de técnicos de outras latitudes, nem que seja apenas para a troca de experiência. No entanto, ninguém há de fazer por nós aquilo que nós temos de fazer. Portanto, nós temos que passar a confiar mais nas nossas capacidades, temos que passar a confiar mais nas nossas competências e impormo-nos pelo mérito. Porém, a falta de uma orientação vocacional pôde comprometer a qualidade dos engenheiros formados em Angola. É por essa razão que a Ordem tem estado atento também na formação de base de formas a ajudar os estudantes a fazerem melhores escolhas nos cursos. De uma maneira geral, as pessoas pensam que as matemáticas e as físicas são cadeiras difíceis. E isto é um assunto que nós temos estado a discutir com alguma acuidade no seio do Congev e procurar formas de podermos inverter este cenário. No mandato anterior, nós estivemos envolvidos em trabalhos com escolas do ensino médio. Exatamente para podermos sensibilizar os estudantes do ensino médio para que possam passar a olhar para os cursos que tenham a matemática e a física como a base, como o seu curso de eleição. E acredito que se nós continuarmos com esse trabalho, aliado às soluções que formos encontrados no seio do Congev, poderemos também inverter essa situação. O outro desafio tem que ver com as condições materiais apresentadas nas instituições superiores, a falta de laboratórios, falta de orientação dos discentes, bem como a não idoneidade de alguns docentes, acabam por implicar na qualidade do ensino que se pretende, principalmente no ramo das engenharias. E é consciente de todos esses problemas que nós, enquanto Ordem dos Engenheiros de Angola, criamos o Congev, o Conselho dos Gestores da Faculdade de Engenharia, para criarmos sinergias e discutirmos o problema da qualidade do ensino da engenharia e, com base nessas discussões, de forma assertiva, podermos levar propostas concretas para o Ministério do Ensino Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação. Neste momento, o Ministério está já a trabalhar num projeto de harmonização curricular e nós, enquanto Ordem, queremos dar o nosso contributo nesse sentido. Aliás, nós fazemos parte das comissões de trabalho e acreditamos que, se trabalharmos primeiro no Congev e apresentarmos a proposta em bloco ao Ministério, teremos contribuído, teremos dado da melhor forma a nossa contribuição para a melhoria da qualidade do ensino nas engenharias. O bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, Paulino Neto, defende qualificação de quadros por via de orientação vocacional dos estudantes. O engenheiro falava após a tomada de posse para o segundo mandato, na frente da Ordem dos Engenheiros de Angola.